Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo. E galera, esse assunto não é tão interessante, tá? Geralmente eu trago novidades do mundo automobilístico, tá? E hoje venho com um assunto não tão legal, mas eu achei de importância trazer para vocês, já que eu trago tudo sobre esse mundo, tá? Esse é o universo dos automóveis, tá certo? E aqui eu fui procurar uma fonte confiável para passar para vocês, que no caso a gente pegou do G1 Autosport, tá? O título é Coronavírus, veja os efeitos na indústria automotiva, tá? Mas galera, a partir de amanhã, quarta-feira, vamos ter vídeo todos os dias e três vídeos, tá certo? Então eu peço que vocês se inscrevam e deixem o seu like, tá certo? Porque no caso, aqui no meu estado também foi afetado, eu não vou ter mais aula, eu estudo ciência na computação. Então eu vou ter mais tempo para me dedicar aos vídeos, ok? Então vamos fazer pelo menos alguma coisa enquanto estamos em quarentena, tá? Vendas na China despencam em 79% no país de origem do Corona, né? Na Europa, montadoras fazem paralisação em massa, Brasil ainda não teve interrupções na linha de produção. E isso foi dia 16, tá? Isso aqui foi segunda-feira, agora nessa segunda-feira, ontem. Vamos lá. Os efeitos do novo coronavírus na indústria automotiva mundial ainda estão em andamento. Com a crise causada pela pandemia do Covid-19, muitas empresas paralisaram suas atividades pelo mundo. No Brasil, as montadoras afirmam que a produção ainda não foi afetada pela doença. Aponta levantamento feito pela G1, tá? Mas isso aqui provavelmente vai parar, porque a tendência é só aumentar a quantidade de pessoas e com isso vai vir, tá certo? Vai vir as paralisações. De acordo com a Associação das Montadoras de Veículos, a Anfavea, não existe uma previsão para interrupção generalizada, mas o risco do coronavírus afeta a produção nos próximos meses existe. Então, no caso, existe ainda, né? A preocupação. As fabricantes da motocicleta do Brasil também afirmam que o segmento de duas rodas não foi afetado. Então, a gente, que aqui o conteúdo é mais de moto, a fabricação não foi afetada, mas acredito que até as vendas irá diminuir, tá certo? Epicentro do novo coronavírus, a China teve a interrupção no funcionamento de várias fábricas no país, desde o final do ano passado, quando o vírus, como reflexo, as vendas de veículos caíram 79% no país em fevereiro, o que fez as montadoras pedirem ajuda ao governo, que isso fica muito pesado, né? Você continua pagando a todo mundo e não conseguir vender, né? 79% é muita coisa, gente. Com a expansão do surto pela Europa, motadoras como PSA, FCA, Ducati, Lamborghini e Ferrari anunciaram as paralisações, tá certo? Veja as motadoras afetadas pelo coronavírus. Brembo. Uma das principais fabricantes de freio do mundo, a marca suspendeu temporariamente a produção em suas quatro fábricas italianas por falta de peças, tá? Que no caso, a Itália parece aparentemente agora é a segunda, né? Segundo o país que tem mais gente com corona. Ducati. A fabricante italiana de motos de luxo suspendeu a produção na Itália por efeito do surto. Até o dia 25 de março, a montadora paralisou as atividades em Borgo, em Bolônia, para a readequação da estrutura com o objetivo de evitar o contágio. A Ferrari, a marca, fechou suas duas fábricas até dia 27 de março, em resposta ao surto de coronavírus na Itália, e acrescente a escassez de peças. A Fiat, a FCA, né? A montadora suspendeu a produção na maioria das suas fábricas europeias até o dia 27. As unidades da Itália, Sérvia e Polônia estão temporariamente paradas. Nos Estados Unidos, a fabricante teve um trabalhador com a doença em sua fábrica de Indiana, mas as operações permaneceram. Provavelmente teve a quarentena e tudo mais. A Ford, na Espanha, a Ford anunciou a paralisação de uma das maiores fábricas da empresa, fora dos Estados Unidos, após três funcionários testarem positivo com o novo vírus. A Lamborghini também vai ficar parada até dia 25. A Nissan, no caso que emprega 3 mil pessoas no local, a marca fechou. Momentaneamente, né? A fábrica de Barcelona, por falta de componentes para a produção. PSA, né? Que, no caso, aqui no Brasil, vem com a Peugeot e a Citroën. Anunciou o fechamento de todas as suas fábricas na Europa. A Renault também, tá? Fechou na Espanha, que lá na Espanha também parece que é o quarto país que tem mais casos. A Citi, eu acho, provavelmente falei certo. Que é do grupo Volkswagen. A marca espanhola irá pausar a produção na cidade aqui, nas proximidades de Barcelona, por falta de peças. Com isso, cerca de 7 mil funcionários ficarão em casa. É muita gente, tá? Toyota. Apesar da crise que atingiu a China, alguns fabricantes estão retornando à produção, como é o caso da Toyota. A empresa japonesa superdeu por um mês as atividades na unidade, mas retornou à produção agora, em segunda-feira. Espero que tudo esteja certo. Salões cancelados por coronavírus. No caso, ia ter. Eu estava muito animado porque ia ter bastante conteúdo, mas infelizmente foi cancelado. Que no caso é o Salão de Genebra, que acontece na Suíça. Que aconteceria agora nesse mês, como eu disse, pelos riscos existentes da aglomeração. Ou mesmo aconteceu com o Salão de Pequim e o Salão de Nova York. Isso afetou até o meu canal, que eu ia trazer mais conteúdo. Aqui está dizendo como se prevenir e aqui tem um monte de informativos. Eu vou deixar aqui o link na descrição do AutoSport, dessa matéria. Porque aqui tem outras matérias sobre o coronavírus. Esses aqui que estão, aspas, em negrito. Vocês podem clicar e vocês vão se informar mais como se prevenir e tal. Isso eu acredito que seja importante para vocês, tá certo? Galera, se previnam, não saiam, só se for realmente necessário, tá certo? Não viajem também, como eu disse, só se for realmente muito necessário, tá bom? Eu trabalho atendendo pessoas durante o dia, então isso quebra-me, quebra um pouquinho. Mas espero que eu consiga me prevenir o máximo também, tá? Um beijo, galera, valeu. Cuidado, lavem as mãos, tá? Valeu, falou e até mais.